José Afonso, o Afonsinho, tomou posse como vereador na Câmara Municipal de Cubatão. O Afonsinho, como é conhecido carinhosamente, obteve 715 votos nas últimas eleições e é o primeiro suplente do PSDB após o falecimento do ex-vereador Anderson Rosa Matias, o Galo, que teve 875 votos. O ato da posse foi conduzido pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Ricardo Queixão. Com certeza absoluta, primeiro que é uma experiência, o Afonsinho falou aqui para nós que ele saiu sete vezes candidato a vereador. Então ele já está bem calejado, já sabe o que tem que fazer, ele conversou com a gente, comigo, com o vereador Tinho, lá na presidência, conversamos bastante, batemos um papo sobre a Casa de Leis e também sobre alguns projetos que estão por vir. O ato de posse contou também com a presença do prefeito Ademario Oliveira e ele fez questão de elogiar o novo membro do Legislativo. Sim, o Afonsinho é um ser humano fantástico, é uma pessoa que já está inserida, mesmo sem mandato eletivo, no meio político, sempre foi um republicano, um defensor da democracia, escolheu o PSDB para disputar sua sétima eleição, se consolidou como suplente do partido e com a ida do nosso secretário César Nascimento para assumir a Secretaria de Governo, ele assume aqui o Parlamento. É um novo desafio na sua vida, mas é uma pessoa sensata, a idade também lhe traz muita maturidade. Eu tenho certeza que será um ganho real aqui para o Parlamento, elevará aí muito a qualidade aqui de trabalho da Casa e a Vila Nova vai ganhar um excelente vereador, um ser humano fantástico, um pai fantástico. Eu acho que nós precisamos que a política seja vista com bons olhos. Eu sempre digo que pior do que aqueles que não gostam da política, que estufam o peito e batem assim, eu não gosto, são os que gostam, porque não terão concorrentes, se afastarão. Então nós precisamos estimular que pessoas do bem participem do pleito eleitoral para que a gente possa ter uma oxigenação no campo das ideias e na consolidação da democracia. O vereador disse que Deus está em primeiro lugar e no momento certo ele assumiu uma cadeira no Legislativo Cubatense. Chegou o momento, né? É aquilo que a gente fala, Deus em primeiro lugar. E quando a gente tem fé em Deus, as coisas tudo caminham bem. Então, cheguei, estou chegando hoje aqui, tomando posse e com fé e com coragem para trabalhar pelo nosso município, pela nossa cidade, olhar pela nossa comunidade. Isso é muito importante, a gente tem que trabalhar em prol da população. Eu já venho fazendo um trabalho social já há mais de 10 anos na Vila Esperança, numa creche e eu quero dar continuidade também, o meu trabalho social, né? E é muito importante você estar junto com a comunidade, estar junto com a administração e fazer um trabalho decente, um trabalho voltado à comunidade. A gente sabe que hoje em dia não está fácil para trabalhar, a crise está muito difícil, mas nós vamos trabalhar, vamos fazer tudo para fazer um bom trabalho. Legenda Adriana Zanotto